É o DJ Eliata, você tá no beat, porra Se quiser tocar doc, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Se quiser tocar dó, se não quiser tocar escuro Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua Ele pensou e lançou mais um, é do caralho, filha da tua